Vamos de mais histórias de aerografia? O Aragão está me pagando com divulgação. Ele garantiu que com as visualizações dos vídeos, vai poder pagar meu cachê tranquilamente. Que proposta, não é mesmo? Agora a parada ficou séria. Não podemos falar da história da aerografia sem falar dela Apache Airbrush Company. No século XX, já começa com o nome Paachi. O armeiro Jens Andreas Paachi emigrou da Noruega em 1900. Por um tempo, ele trabalhou para Tire e Chandler, mas depois os deixou e, em 1904, começou sua própria empresa de aerógrafos. Da mesma forma que Olaus S. Wold, que também deixou a Taylor & Chandler e chamou sua empresa de Wold Airbrush Company, Paachi deu o nome de sua empresa Paachi Airbrush Company. Para se tornar bem-sucedido, Jens trabalhou 20 horas por dia, quase 24 anos, tentando fazer seus aerógrafos os melhores. O primeiro aerógrafo da Paachi foi patenteado em 1905. O avô do lendário Paachi, AB Turbo. Na verdade, a Paachi fez algumas modernizações e miniaturizações para o design da Wall Cup para criar este aerógrafo. Este aerógrafo tinha o gatilho montado lateralmente e a orientação horizontal dos designs Pillar, Wall Cup. O corpo tinha design de tubo duplo. A agulha fica mais fundo no copo de tinta e facilita a coleta de tinta. Ambos os aerógrafos, 1905 e 1907, já tinham algo em comum com os aerógrafos atuais. Reservatório separado para tinta e gatilho de dedo. O aerógrafo de ação simples foi criado DD de 1908. Este aerógrafo tinha muitas configurações. A diferença estava principalmente na alimentação. Alguns aerógrafos eram de alimentação lateral, mas a maioria era de alimentação inferior, sifão. Aqui estão algumas fotos do modelo N do aerógrafo Pache, visto em folhetos desde 1920 até 1930. Nas imagens abaixo, você pode ver algo como o Pache D25 de fevereiro de 2008. É a data exata em que Pache patenteou seu aerógrafo DD de ação simples. Em 19 de janeiro de 1915, a Pache Airbrush Company patenteou algumas modificações novas e positivas de seu aerógrafo. E, ao mesmo tempo, a empresa publicou seu primeiro catálogo de aerógrafo. Era um folheto de 48 páginas, chamado Pache Airbrush Catalog. Apenas 28 dessas páginas estão disponíveis e você pode baixar este livro aqui. Depois disso, uma empresa publica seus catálogos com uma periodicidade de alguns anos, 1923, 1926, 1929, 1932, 1938, 1939, 1942. Dois boletins de Pache de 1929 e 1930 ainda estão no Museu de Aerógrafo em Chicago. Ó Ó Ó Ó Ó Ó É